Olá pessoal, boa tarde. Agora vamos começar, já são 18 horas. Nós vamos falar sobre exportação. Meu nome é Marcos Stahl, eu sou o consultor de comércio exterior aqui do Sebrae São Paulo. E o nome da palestra que nós vamos assistir hoje é justamente Saiba Como Exportar. Vamos falar bastante aí, motivos para você poder exportar e dar uma dica bastante forte aí de como você pode agir para fazer isso. Também vamos falar um pouquinho sobre o mercado, falar sobre as possibilidades, falar sobre encontros e desencontros no comércio exterior. O objetivo aqui não é transformar ninguém em especialista de exportação, mas encaminhar direitinho. No final dessa palestra, você também pode pedir consultorias de comércio exterior por Sebrae, de graça, você não vai precisar pagar nada. E tirar todas as dúvidas que você tiver. Também aqui nós vamos ter um chat depois, se você quiser passar suas dúvidas, a gente também consegue responder alguma coisa para vocês. Então vamos começar a nossa palestra. Saiba como exportar. Vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de microempresas. As microempresas ainda representam uma parcela muito pequena entre as empresas brasileiras que exportam. Bem ao contrário de países desenvolvidos no exterior, de países da Europa, Estados Unidos, Japão, onde as microempresas são as maiorias dos exportadores. Aqui no Brasil a gente ainda não tem a cultura internacional e nunca tivemos ainda a necessidade de exportar. Entender esse cenário, o roteiro a ser seguido e as ferramentas necessárias pode ajudar muito para mudar esse quadro. O ano de 2016, nós vamos falar depois um pouquinho a mais, ele foi um ano de muita mudança nesse quadro. Algumas informações importantes sobre as microempresas. No Brasil existem mais de 6 milhões de empresas. 99% delas são micro e pequenas empresas. 52% dos empregos são gerados pelas microempresas. Micro e pequenas empresas. Só 28% do faturamento geral das empresas. E 20% do PIB brasileiro. Vocês pensam que isso é pouco? Isso é muito. Mas a gente poderia até subir isso um pouquinho mais, crescendo as nossas empresas, inclusive com a exportação. Tem muito para a gente crescer. O número chato é 1% apenas das exportações do Brasil são referentes a 11 mil empresas. Isso significa que as empresas não exportam muito, não estavam até então tão preocupadas com a exportação. A taxa de mortalidade dessas microempresas chega a 50% dos 5 primeiros anos. Sendo que 27% logo de cara no primeiro ano. Isso não é uma coisa tão boa. Mas se vocês começarem a olhar os índices, vocês vão perceber que isso tem diminuído muito, drasticamente. Porque as empresas estão se planejando e muitas delas até entrando na exportação. Só no ano de 2016, mais de 5 mil empresas começaram a exportar produtos brasileiros pela primeira vez. Entende? Anos anteriores, entravam 500 empresas, mil empresas, 1.500. Por que tantas empresas estão entrando agora, fazendo sua primeira exportação? Porque o mercado nacional está meio difícil, ele está meio duro da gente conseguir vender, trabalhar e ganhar dinheiro nesse mercado. Então o que a gente está fazendo? O que as microempresas estão fazendo? Estão procurando, investindo nessa busca, nessa prospecção internacional. Elas estão tentando se internacionalizar. Elas estão aceitando os pedidos que vêm do exterior. É inegável que muitas empresas recebem pedidos do exterior, cotações, e nunca responderam. E agora elas estão se vendo numa situação mais pesada. Agora nós somos obrigados a responder essas questões, essas cotações. E aí como é que eu vou fazer o preço? Eu não sei dar preço, eu não sei como faz para exportar. E aí os caras falam uma língua diferente lá no exterior, eu não vou entender, eles vão me sacanear. Que moeda é que eu vou fazer minha venda? Tudo isso são alguns mitos, algumas dúvidas que todo mundo tem, completamente normal. Por que? Porque o povo sempre vendeu apenas aqui no Brasil. O povo brasileiro não é que não é internacional. É que o mercado brasileiro sempre atendeu as empresas e não era necessário a gente ir buscar lá fora. Agora com uma certa recessão, o mercado brasileiro não tem atendido a demanda das empresas e as pequenas empresas estão agora buscando clientes lá fora. E exportar não significa só mandar produtos, tá gente? Isso significa também que a gente pode exportar serviços. Se a sua empresa é de serviços, com certeza você pode ter um cliente lá fora, fazer o serviço e ele manda o dinheiro para você pela prestação. Como faz isso? Se você precisar depois de mais detalhes, você pode pedir uma consultoria remota de comércio exterior e a gente explica para você melhor. Tipos de microempresas, nós temos o MEI, que você pode faturar até 60 mil reais por ano. E esses 60 mil reais é a soma das vendas no Brasil, as nacionais, mais a exportação. Ela não é 60 mil para a exportação e 60 para o Brasil. Não, é 60 para tudo. E a microempresa, 360 mil, também que vai ser a soma do mercado nacional, mais as exportações. Agora as EPPs, elas já têm uma vantagem, que elas podem faturar 3,6 milhões e 600 mil reais aqui no Brasil, e mais o dobro em exportação. Então é bastante vantagem para elas entrarem no mercado internacional, tá legal? Bom, erros mais comuns, além de um monte que eu posso até falar depois, mas falta de avaliação de capacidade da internacionalização. Bom, um cliente ligou uma vez para mim aí e falou, olha, eu não sei como exportar, eu não quero exportar e me dê argumentos para não exportar. Eu falei, mas espera um pouco, eu sou contratado pelo SEBRAE para falar, incentivar exportação e não desincentivar. Quando eu fui ver por que ele queria argumentos para não exportar, é porque ele tinha medo e desconhecimento. Óbvio, né? É até bom se você tem medo e desconhecimento que você não faça nada antes. Procure o SEBRAE, procure os nossos consultores de comércio exterior, assista as nossas palestras, assista os nossos cursos, e aí com certeza você vai conseguir fazer uma exportação legal. Ainda, falta de estrutura de gerenciamento da exportação. Normalmente as empresas são gerenciadas e feitas apenas para o mercado nacional. Quando você precisa de um produto que precisa ter algo a mais, ou que você precisa conversar com alguém, ou conversar com alguém com uma cultura diferente, os empresários ficam com medo. É razoável que tenham medo, se nunca fizeram, sim. Mas se tem desconhecimento, se existe o mito, vamos derrubar os mitos e vamos procurar as informações. Não é tão diferente uma empresa do Rio Grande do Sul exportar para o Nordeste, que são culturas tão diferentes, muitas vezes um sotaque tão forte, só temos em comum o país e a língua. Os gostos são diferentes. Então por que não mandar para a Argentina, não mandar para a Bolívia, não mandar para outros países, onde o comércio pode ser feito tranquilamente. Diversificação excessiva de mercados. Um erro muito comum. A gente querer atender o mundo todo. Não, não é assim. A gente precisa fazer um planejamento direitinho, e a gente precisa ver quais são os mercados que a gente precisa se envolver. Existem algumas empresas, algumas pessoas, que começam a participar de feiras internacionais em um monte de países, e é neste momento que eles percebem que, opa, o meu produto não era para esse produto. Só que até aí ele já investiu. Se ele tivesse feito uma pesquisa prévia, pode ligar para a gente no 0800, 570, 0800 e perguntar para a gente, como é que faz essa pesquisa prévia? Ah, é fácil fazer, tá? A gente dá uns esclarecimentos. E aí você vai saber quais são os países que você deve focar na sua pesquisa. Seleção errada do parceiro. Bom, o que eu gostaria de falar de parceiro? Você quer um parceiro lá no exterior? Como é que você vai fazer para ter um parceiro no exterior? O que ele vai fazer por você? Ele será um distribuidor ou um representante? Veja, se ele for um distribuidor, ele vai importar de você grandes lotes, vai revender esses produtos por lá. Se ele for um representante, ele vai ter que colocar os pedidos para você. Depende. Se você vende pequenas coisas e produtos com baixo custo, não dá para você ter um representante e cada vez que você mandar um pedido para ele e uma comissão para ele. Então, se for possível ele ser o seu representante, seria mais eficiente. Isso também a gente pode esclarecer depois com mais tempo, com mais clareza. Mas são estratégias diferentes que a gente pode ter. Você pode mandar a exportação, a sua exportação pequena pelo Exporta Fácil ou pelas exportações simplificadas dos couriers ou você tirar um radar, ter um despachante aduaneiro e mandar pedidos maiores por outras modalidades de exportação. Não efetuar pesquisas e monitoramento da marca. Puxa, se você tem um produto e você quer vender em algum lugar, você precisa saber se naquele país se vende esse produto. E outra coisa muito importante, pode ser que uma marca com o mesmo nome da sua esteja lá fora. Por que não? Já trabalhei em empresa de cosméticos, onde eu cheguei nos Estados Unidos e a marca de um dos meus cosméticos já estava sendo vendida por outros produtos, mas a minha marca por lá. Eu não consegui registrar a minha marca lá. Tivemos que produzir um outro produto. E no final das contas aquilo era muito trabalhoso. Então, eu deveria ter escolhido um país, um outro mercado ou outro produto que eu não tivesse problema com a minha marca. Então, você dá uma verificada se a marca já é existente no mercado onde você está querendo trabalhar. Isso eu estou falando se a gente tem uma marca boa, uma marca famosa, um produto grande. Se a gente não estiver preocupado com marca ainda nesse momento, a gente discute isso depois numa consultoria. Tá legal? Não considerar as diferenças culturais. Imagina, se você imagina que vender para Portugal é exatamente como vender para o Brasil. Ah, mas eles não colonizaram a gente? Eles não falam a mesma língua que a gente? Falam a nossa língua, falam com um sotaque diferente, eles falam talvez até com um pouco de dialeto diferente do nosso. E eles têm uma cultura diferente da nossa. Nós evoluímos e depois desses tantos anos que eles nos colonizaram, nós evoluímos para um lado e eles para outro. Então, existem diferenças. Eles estão na comunidade europeia e lá eles têm procedimentos diferentes dos nossos. Então, se você não pesquisar as culturas, as diferenças, você pode ter problema. E tudo isso, todos os problemas que a gente teria, seriam por quê? Por falta de planejamento. Se você fizer um planejamento, eu não tenho a menor dúvida que você não pularia nenhum desses itens. Jamais você pularia, porque é planejando que você consegue ver onde você está pisando, o que você precisa, o que você não precisa, o que você tem de melhor, o que você não tem de tão bom, as oportunidades, as suas ameaças, né? Vamos ver isso também um pouquinho mais lá para frente. Sobre as vantagens da internacionalização, eu posso dizer, por que não aumentar a carteira de clientes? Se você tem um cliente no Brasil, ou se você tem do outro lado da fronteira, qual a diferença? A diferença é o meio de comunicação, a moeda que você vai receber, e talvez alguma adequaçãozinha que você tenha no produto. Claro, existe uma operação muito simples, muito simples mesmo, que é a operação de exportação. A logística é simples. Uma vez que você saiba da logística, a operação da internacionalização é fácil. Adeque o seu produto, tenha uma adequação da tua empresa, e você vai conseguir fazer todas as operações sem nenhum problema. Que vantagem a gente tem? Aumentar os clientes em outros lugares, em outros países. Muitas vezes o Brasil, agora, nesse momento, nós estamos em crise. Se você já tivesse 10%, 15% do teu faturamento com exportação, você teria um pouco menos de problema nesse momento, e ainda teria a chance de criar novas ferramentas, e novos desenvolvimentos no exterior, e equilibrar um pouquinho o teu faturamento, e não ter problema tão profundo nesse momento de crise. Uma outra vantagem que a gente pode ter na internacionalização, se você faz produtos, roupas, por exemplo, de verão, e nós estamos numa temporada diferente no Brasil, mas lá no Hemisfério Norte, quando aqui é inverno, lá é verão. Quando lá é verão, aqui é inverno. Então, você pode continuar vendendo e produzindo alguns produtos durante o verão do Hemisfério Norte. Então, a programação que você tem para as novas linhas de verão, elas podem seguir um fluxo mais contínuo. E as suas roupas de inverno, também podem atender o mercado do Hemisfério Norte, durante o inverno deles. O hedging cambial, o que significa um hedging cambial? É assim, se você precisa de matérias-primas, ou pode utilizar matérias-primas, partes e peças, componentes, importados, que barateiem o seu produto, se você exportar, o que você vai ter? Você vai receber dólares. E se você precisa importar, você também precisa dos dólares. Então, essa troca de moedas que você tem a receber, que você tem a pagar, ela evita você precisar fazer o câmbio aqui no Brasil. Se você não vai fazer o câmbio no Brasil, você pode não ter perdas. Então, tanto faz quanto vai estar a cotação do dólar aqui no Brasil, você tem um equilíbrio das suas moedas. E aí a utilização da sua capacidade ociosa. Por que que isso é importante? Isso é muito importante, porque se você já paga o teu custo fixo aqui dentro do Brasil, e você tem uma capacidade ociosa dentro da tua empresa, você pode utilizar ela para exportação. Lembre que, se você já tem o custo fixo pago pelo mercado brasileiro, você fica mais competitivo com o mercado internacional. Isso também podemos falar em umas consultorias pelo telefone, quando você precisar, não tem nenhum problema. Tá legal? E nessa sua capacidade ociosa, você ganha onde? Ganha em volume de compra e volume de vendas. Não esquece que se você vende 100 hoje, mas você começar a vender 20 a mais mês que vem, você vai ganhar mais na compra. Você vai ganhar na compra como? Se você negocia hoje 100 para comprar, 100 produtos, amanhã você chega para o teu fornecedor, bom, eu estou comprando 100 e estou pagando 1, né? E se eu comprar 120 e você me dá um desconto? Ele vai te dar um desconto, vai te dar algum benefício, alguma coisa vai acontecer. Tá legal? Então, se você produz mais, se você comprar mais, você ganha em escala. E aí você só vai ter vantagens. Oportunidades de melhorias e negócios? Qual a oportunidade que a gente tem na melhoria e seus negócios? Várias oportunidades. É a hora que você entrar no mercado internacional, que você começar a ver que importando, você vai poder baixar seus custos e melhorar as suas exportações? que você pode importar sem pagar impostos porque você já exportou? Isso chama drawback. E depois a gente pode conversar isso também. Tá legal? Voltando à parte da avaliação, da capacidade, de planejamento, nós faríamos uma coisa que chama análise SWOT. Algumas pessoas chamam aqui no Brasil também de fofa, né? Então vai ser analisado o que? Os pontos fortes, os fracos, as oportunidades, as ameaças. Veja que os pontos fortes e os fracos, eles são do ambiente interno. E as ameaças, as oportunidades do mercado externo. Você precisa ver quais são os seus pontos fortes, fracos, quais são as ameaças. E verificar as oportunidades, fazer uma conta toda, fazer um jogo e conseguir aproveitar essas oportunidades. Tá legal? Se você tiver algum problema com isso, nós temos os consultores de ADM e de marketing que podem ajudar você nesse tipo de análise. Tá legal? Se você quer fazer um diagnóstico da tua empresa, é extremamente importante, tá gente? Tá aqui o site www.internacionalizacal.sebrae.com.br Entra lá e faz um diagnóstico da internacionalização da tua empresa. Vocês vão ver, vão ficar espantados quanta coisa interessante vocês vão aproveitar. E aí também tem um outro passo, o passo seguinte, a elaboração do plano de negócios. Temos aqui um site, eu não vou conseguir ler todos eles pra você, mas tá aqui o link depois pra quem precisar, né? Onde você consegue elaborar um plano de negócios internacional. Internacional, tá legal? E isso ajuda muito. Você não precisa ainda estar exportando e nem ter ainda nenhum cliente em vista pra você fazer um diagnóstico da internacionalização, nem fazer um plano de negócios. Isso significa que você está se internacionalizando. O fato de eu dizer pra você que se você está importando e exportando, você pode não ser internacional, uma empresa internacional só por causa disso. Você já por acaso, você já por acaso já importou ou exportou? Se você importou ou exportou o seu produto sem ter nenhuma adequação, sem nenhuma novidade, simplesmente eu digo pra você que você só está importando e exportando, mas não é ainda uma empresa internacional. A internacional é aquela empresa que pensa no exterior, tá legal? E aí, se você precisar, tiver alguma dúvida, você pode agendar as nossas consultorias também pela internet, aqui nesse link, aqui embaixo, tá? Consultorias individuais agendadas pela internet. Ou pelo telefone, pelo 0800 570 0800 do Sebrae, tá legal? Eu ainda vou falar um pouquinho daqui rapidamente, como fazer pra exportar algum produto, tá legal? Sugestões pra iniciar a sua empresa na exportação? Planejamento, pesquisa, se você tem um produto que tem rótulo, já coloque esse rótulo em inglês e português, coloque, adeque ele já um pouquinho pro internacional, tá? No mínimo, você vai estar vendendo seus produtos por osmose em alguns produtos, em outros países. Eu trabalhava nessa empresa de cosméticos, e aí eu fui fazer uma viagem por vários países da América Latina. E qual não foi a surpresa? Quando eu comecei a ver os meus produtos nesses países, as sacoleiras compravam aqui nos mercados e levavam pra lá. Muita gente comprava e vendia os produtos dos países deles. E como isso acontecia? Porque muitos desses países do exterior não tem fábricas, então eles precisam comprar os produtos por aqui. E se você já tem os seus produtos adequados para o espanhol, e o máximo possível, você não vai ter um produto para o Brasil e um produto para exportação. Isso começa a ficar muito caro, mas tudo que você conseguir já adequar para o mercado internacional, já fica mais fácil, tá legal? Essa fica uma dica aí. Bom, como a gente começa a fazer exportação? A primeira coisa, o planejamento. Depois do planejamento, todas essas pesquisas, algumas adequações. Mas isso é tudo? Não, gente. O importante, você precisa saber quanto custa esse teu produto, qual é a tua margem, e quais são as despesas que você terá na exportação, para você poder fazer um preço e informar o teu cliente. Aí, a primeira coisa, qual é o meu produto? Ah, eu vendo sandálias. Ah, tá bom. Então, se você vende sandálias, você vai mandar três pares de sandálias, você vai usar o que? Você vai usar o exporta fácil para mandar sandálias para algum país, para qualquer país do mundo. Você precisa de radar? Não, não precisa de radar. Você precisa de despacheteador? Não. Basta você ligar no exporta fácil, em porta fácil dos correios, e cadastrar a tua empresa. Mas não vai lá nos correios, na agência do correio não, tá? Isso também é uma outra dica. Pega o telefone e telefona nos correios. Porque boa parte das agências de correios são terceirizados, são franquias. E eles não conhecem muito bem o processo, tá? Então, liga, fala com o pessoal do importa fácil, exporta fácil, e você vai ter. Se você tem agora um produto um pouco mais caro, mais elaborado, mais pesado, você está pensando em coisa mais pesada, em volumes, aí eu sugiro que você tire o radar e faça as suas exportações com o despachete aduaneiro. Nessa modalidade, você vai poder escolher se você quer mandar via aérea, via rodoviária, via marítima, seja lá qual for o meio que você quer. Tá legal, gente? Então, essas são algumas dicas, né? Como a gente começar a exportar. Bom, e como é que eu adequo a minha empresa para poder exportar? Isso também é muito fácil, gente. Você liga lá na Receita Federal, você tira o radar, se você tiver alguma dúvida de como proceder para ligar lá para a Receita, liga para mim aí, liga para os consultores de comércio exterior do Sebrae, e a gente resolve isso. É muito fácil, a gente explica para vocês muito rapidinho como fazer. Tira o radar. Existem aí dois tipos de radar, basicamente, muito interessantes para as MIC e pequenas empresas, que é o Expresso e o Limitado, tá? Que te dão vantagens muito grandes na exportação. Você pode exportar quanto você quiser dentro do limite de faturamento da tua empresa. Tá legal, gente? E também você vai poder fazer importações com o radar. Legal dizer que importar para baixar o custo do seu produto e ficar mais competitivo nas vendas. Tá legal? Então, na hora de você fazer o seu preço, existem alguns incoternos. Eu vou falar para vocês rapidinho dois ou três tipos, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando sobre o incoterno. O Exworks, que é o primeiro, seria o tipo do incoterno onde você vai vender para uma trading, para ela mandar para um cliente posterior. Então, quais são as exigências nesse caso? Você não precisa ter radar, não precisa ser despachante, não precisa ter nada. Basta você emitir uma nota fiscal de venda para exportação. Ih, mas como é que eu faço a nota fiscal de venda para exportação? Liga no 0800 depois e a gente resolve isso. Tá, gente? É muito fácil. Você emite a nota fiscal e quais são os custos que tem nesse produto? É o custo do teu produto. Quanto que ele custou para você fabricar ele? Ah, ele custou 10. E quanto que você quer de margem? Ah, quer 50%. Ótimo, seu preço de venda é Exworks. É 15. 10 do custo, 5 da sua margem. E aí você vende para uma trading e ela retira na porta da sua fábrica. Isso é Exworks. Agora, e FOB? Que todo mundo fala tanto de FOB. O FOB, como incoterno internacional, ele chama Free On Board. Significa que você vai colocar o teu produto exportado dentro do navio. Pode falar dentro do avião também. Só para a gente ter entendimento, eu estou falando a bordo do navio. A bordo do avião vai ter um nomezinho diferente, mas o conceito é o mesmo. Significa FOB, significa que você vai colocar a bordo do navio com todas as despesas. Tá bom, então me fala uma coisa. No Exworks você já não sabe qual é o teu preço? Sim. 10 e custo mais 15 da minha margem, 15. Ótimo. Então o seu preço de acções que é 15. E o seu FOB, quanto é que é? Você precisa ter um despachante aduaneiro, ver com ele quanto custa para levar até o porto e colocar dentro do navio. Esse vai ser o seu preço FOB. Ou seja, o Exworks mais as despesas para colocar a bordo do navio. E aquele que todo mundo fala custe-frete? Ao custe-frete, é só você pegar o FOB da mesma maneira e incluir o frete internacional até o porto de destino. E o CIFI, que também muita gente fala, aí você inclui no custe-frete ainda o seguro internacional. Gente, eu sei que é muita coisa, é bastante corrido, né? Mas eu estou sempre aqui à disposição para falar sobre incotermos com vocês também. Tá legal? Eu tenho uma hora de consultoria para cada um que me ligar aqui para a gente poder falar de importação, exportação, tudo o que vocês quiserem. Vamos falar um pouquinho sobre definições específicas sobre política de venda. Você lembra ali, uns minutos atrás, quando eu falei sobre representante, exclusividade, pedido mínimo, desconto? Pois é, se você vai fazer a operação de exportação, você precisa ter um pedido mínimo. Porque, se você, por exemplo, for fazer uma exportação marítima, só de despachante aduaneiro, você vai gastar um salário mínimo de despachante. Então, o pedido, ele tem que ser de acordo com as suas despesas para você ter lucro. Então, se você tem um representante em Portugal e ele coloca pedidos pequenininhos, fica muito complicado, tá? Fica super complicado colocar um pedido de mil reais. Então, pedidos pequenininhos devem ser mandados por onde? Pelo exporta fácil. Então, se ele for um importador, um distribuidor, ele compra lotes grandes e revende lá. É mais fácil. Tá legal? E quando ele compra com pedidos maiores, você pode ter uma política de desconto também. Tá legal, gente? Eu vou, até já, adiantando um pouquinho aqui, né? Que tipo de empresas que você precisa ter para exportar? Qualquer uma, desde que seja uma empresa de comércio. Tanto faz se você é um MEI de comércio, se você é uma microempresa de comércio ou se você é uma EPP de comércio, tá, gente? Você pode vender qualquer produto para qualquer país, desde que não haja nenhum impedimento do país importador. Veja, se você vai exportar cosméticos, nós podemos exportar cosméticos para onde quiser. O problema está na restrição do importador. Então, tudo que você importar antes... Aliás, desculpa. Tudo que você quiser exportar, antes pergunte para o importador quais são as exigências. O que é necessário do lado de lá. E aí você pode ver se você consegue cumprir com as exigências. O MEI, a microempresa, o EPP, podem exportar os produtos pelo exporta fácil. Não tem problema nenhum, não existe nenhum impedimento. Qual é o impedimento de mandar por um modal ou outro? O impedimento é o tamanho, é o valor, esse tipo de coisa. O exporta fácil, a gente pode exportar em caixas de 30 quilos. Quantas caixas você quiser, até 50 mil dólares. Mas, espera, eu posso mandar uma tonelada pelo exporta fácil? Pode, mas vai ficar um pouquinho caro. Nessa uma tonelada, já é melhor você ver se é um país fronteiriço, se a gente manda rodoviário, ou se a gente manda aéreo, ou se a gente vai mandar marítimo. Então, isso precisa ser verificado e planejado, para a gente saber qual a modalidade que vai exportar. Eu posso exportar pelo exporta fácil para qualquer país do mundo? Posso exportar pelo exporta fácil para qualquer país do mundo. Não tem problema nenhum. E as questões legais? Marcas e patentes? Contratos? Pois é, se você começar a ter um distribuidor lá fora, se você começar a ter um cliente grande lá, ou se você vislumbra um grande negócio no exterior, a melhor coisa que você pode fazer é verificar se a sua marca está registrada lá fora, se você precisa ter uma patente registrada, fazer contratos com esses clientes, precisa, tudo isso. É interessante que tenha. Se você estiver pequenininho ainda, estiver fazendo coisas pontuais, vendendo pelo e-commerce, ainda não é, talvez não seja o momento. Mas se você tiver essa preocupação, você pode ligar para a gente e conversar com a gente. Se você quer falar sobre marcas e patentes, registro, como faz, nós temos consultores jurídicos que também podem auxiliar você em tudo isso daí. Tá legal? E para onde exportar? Para onde exportar é a grande pergunta, né gente? A gente tem várias ferramentas, mas a pesquisa é uma coisa muito importante que está dentro do teu planejamento. Tá legal? Como a gente vai exportar? Se você tiver um grande volume de produtos, é um tipo de planejamento. Se você tiver pequenas coisas para exportar, por exemplo, aquelas sandálias personalizadas, vai ser outra maneira de fazer. Então, se você quiser saber quais são os países que mais importam determinados tipos de produto, você precisa conhecer o produto aqui no Brasil, você deve conhecer o seu custo para ver se você é realmente, tem um nível de preço razoável para poder vender para esses países. E como eu faço isso? Ah, tem um lugar ali na internet, um site do governo, que se chama Alice Web. Vocês procuram na internet, ou eu vou até, eu acho que eu tenho um link ali na frente que eu vou mostrar para vocês. Lá você procura no Google, Alice Web, e você coloca a classificação fiscal do produto, o NCM ali, tá? E os países para os quais você quer, ou simplesmente pergunta, para que países são exportados essas NCMs, essas classificações fiscais? E eles vão te dar todos os países por volume e um valor, por quilo. Você vai ter mais ou menos uma ideia de quanto custo, quanto eles pagam pelo produto nesses países. Então, se você quiser ter mais informações sobre como exportar para algum país, liga no 0800, a gente vai falando direitinho com você, e orientando da melhor maneira possível, te ajudando, tá? Inclusive, depois, te explicando a respeito do que é a Apex, o que é o PIX, que são ferramentas muito interessantes do governo, para a gente poder alavancar as nossas vendas lá fora, né? Aspectos técnicos, é o que eu falei para vocês agora mesmo, que se vocês têm um cliente no exterior, vocês precisam vender aquilo que eles precisam, tá legal? E então, essa é a coisa mais importante, é saber que nós temos um produto que pode ser vendido no exterior, ou se não pode ainda, como nós faremos? Podemos adequar esse produto, ou não? Então, esses são os aspectos técnicos que a gente precisa ver. Barreiras, anti-dumping e outras, o que é isso? Isso são algumas barreiras, que alguns países colocam, para impedir que produtos entrem dentro dos países deles, e destruam o mercado deles. Vamos dar um exemplo, por exemplo, um acordo, não vou dizer que já é anti-dumping, que é uma barreira, alguma coisa, mas, a Argentina, ela tem alguns acordos conosco, aqui no Brasil, para a gente, apesar de ser o Mercosul, a gente não ser isento da nossa exportação para eles, não nós, nós seremos isentos, mas quando eles importarem alguns produtos nossos, o argentino pagará impostos, para quê? Para assegurar que exista, que as fábricas deles, não quebrem simplesmente, porque nós temos uma indústria muito grande aqui no Brasil. Então, gente, eu estava falando para vocês de sites, de ajuda, temos alguns sites governamentais, o Invest Export Brasil, Apex Brasil, Alice Web, que eu acabei de falar para vocês, simulador de preços, aqui em todos esses sites, são muito importantes vocês conhecerem e visitarem. O primeiro, com informações gerais sobre negócios do Brasil, comércio exterior, oportunidades para investimento, Apex, agência de promoção, Alice Web, informações estatísticas, o simulador de preços, se você tem dificuldade de tirar os impostos dos seus produtos, aqui do Brasil, para fazer o preço de exportação, entra nesse simulador de preço aqui do MDIC, que você vai ter uma surpresa, vocês vão ver que agradável é, que coisa fácil, que coisa legal que tem aí, tá legal? Aprendendo a exportar, você tem dificuldades de exportar? Entra lá, dá uma olhadinha, quantas dicas tem para você, vitrine do exportador, você quer divulgar teu produto, você divulga teu produto, numa vitrine do exportador, do Ministério da Indústria e Comércio, eles divulgam o site, e você vai de carona com eles, sãopaulogrobal.sp, site do Governo do Estado de São Paulo, com informações para investidores, nós temos muitas coisas que a gente precisa, na verdade eu precisaria muito mais tempo, do que eu tenho aqui para conversar com vocês, a respeito de comércio exterior, de exportação, incentivos, nessas consultarias, podemos falar aí um pouco mais, tá legal? Então fica aqui todas as câmaras, a Fiesp, um monte de links, para vocês poderem depois, dar uma pesquisada, ver como é que funciona, o que eles podem te ajudar, tá legal? Nós temos aqui no Sebrae, o que para ajudar vocês? Nós temos palestras gerenciais sobre o comércio exterior, saiba como importar, saiba como exportar, como importar legalmente do Paraguai, importar da China, formação de preço para exportação, drawback que eu tinha falado para vocês, vocês podem importar produtos, ou comprar eles localmente aqui, para poder exportar e ganhar competitividade na exportação, consultorias presenciais e remotas, se você estiver aqui por São Paulo, você consegue vir aqui perto da Liberdade, conversar com um consultor de comércio exterior, e tirar todas as suas dúvidas, se você não tiver disponibilidade para vir até aqui, liga no 0800 e marca com o consultor remoto, e você tem uma hora para conversar com um consultor, a respeito de comércio exterior, tá legal? Então fica aqui, olha, o 0800, 570, 0800, se vocês tiverem mais alguma dúvida, ainda vou ficar mais uns minutinhos aqui, e a gente pode ir conversando, tá gente? Tirando dúvida, algumas coisas pontuais que você tenha ficado, claro, eu tenho só 30 minutos aqui, eu dei uma corrida bastante lógica, né? Mas se ficou alguma dúvida, eu ainda pontualmente consigo te ajudar, e se você tiver dúvidas mais profundas, liga no 0800, ou entra no site do Sebrae, e olha na agenda dos consultores de comércio exterior, e agenda uma hora aí, para a gente poder conversar, os consultores ligam no seu celular, no seu telefone, se você não tem celular, não tem telefone, você tem acesso à internet, nós podemos contatar vocês também pela internet, se você estiver fora do Brasil, ou longe, ou algum lugar, também podemos falar pela internet, que você não tem problema nenhum, esse é o nosso atendimento, legal? A gente tenta eliminar todas as barreiras de comunicação, para poder atender vocês, legal, gente? Então, quem tiver alguma duvidazinha, pode, aqui no chat, colocar as questões, já entraram algumas questões aqui, eu já fui respondendo, conforme, foi o andamento da coisa, muito do que eu falei, foi justamente para atender aqui, algumas pessoas, que demandaram, mas, por favor, coloque mais dúvidas aqui, para a gente poder terminar um pouquinho mais, tá legal? Fico aguardando aqui, você me passar as dúvidas. Bom, pessoal, aproveitando, enquanto ninguém coloca nenhuma questão, nós temos um check-up também no site do Sebrae, para as empresas aqui do Brasil, tá legal? Nós temos dois tipos de check-up, é o check-up do, do, nós temos o check-up do comércio exterior, e temos o check-up aqui também, das empresas aqui do Brasil, então, se você tem interesse, entra lá no site do Sebrae, e faz um check-up, é legal, é bastante interessante, e você consegue, ter uma posição da tua empresa, você sabe, o que a sua empresa está precisando, os pontos fortes, os pontos fracos, e o Sebrae vai saber, como poder te ajudar, tá legal? A mesma coisa, no planejamento do comércio exterior, da exportação, se você puder, fazer aquele check-up também, responder aquelas questões, vai ser de muita ajuda para vocês, tá legal? gente, então, tudo o que vocês puderem fazer, ler, acessar, será bom para vocês, e para o nosso país também, tá legal? Então, continua aqui, aguardando algumas questões, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, fica à vontade aí, estou à disposição, até as 17 horas, para responder, tá legal? 19 horas, em Brasília, não, eita gente, valeu aí. E aí, tá legal? E aí, tá legal? Gente, olha, então aqui, como eu faço para exportar algum produto? Então, para exportar algum produto, primeiro a gente tem que ter algum cliente, né? Se você tem um cliente para exportar, ótimo! Então vamos procurar qual o modal mais adequado para a tua empresa para fazer exportação. Vamos ver se você pode fazer inicialmente pelo ExportaFácil, que é o mais simples, menos burocrático. Então, liga lá, faz o cadastro da tua empresa e você pode tirar a nota fiscal, faz uma fatura comercial e manda o seu produto para o teu cliente. Como receber pagamentos de exportação de pequena monta? Paypal, cartão de crédito, são os melhores, tá? Arruma um despachante aduaneiro e você pode mandar, tá legal? Sempre lembre, adequar a empresa e adequar o produto ao mercado que você quer trabalhar, tá legal? Qual o país que, ainda o Lucas, qual o país que mais mexe com exportação, né? Bom, que países importam muito do Brasil? Europa, no geral, Estados Unidos e principalmente os países aqui da América Latina. Angola, grande importadora do Brasil também, tá gente? Então, são alguns lugares muito importantes que a gente não pode deixar de verificar. E mais uma vez, Lucas, se você quiser saber, procura lá no AliceWeb. AliceWeb é aquele sistema, ele vai te dar várias estatísticas sobre importação e exportação, tá legal? É só você digitar lá a classificação fiscal do teu produto, ele identifica qual é o teu produto E ele te fala quais são os países que mais compram o teu produto Wei Kuchun, ele pergunta aqui, né? Que tipo de empresa devo abrir como meio para exportar, como exporta fácil? É a empresa de comércio, tá gente? A empresa de serviços exporta serviços. A empresa indústria e comércio, ela produz e exporta. Só empresas de comércio exportam produtos para venda, tá legal? Então, se você quer vender produtos no exterior, o tipo de empresa que você tem que ter é de comércio. E a nota fiscal, CFOP 7101. Ok? Então, gente, eu não estou recebendo mais nenhuma... Eu tenho mais uma questão aqui, apareceu mais uma questão. Só, deixa eu terminar de ver aqui qual é a questão, eu ainda vou responder mais uma, tá? E quem tiver mais questões, por favor, pode ir colocando, tá gente? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto